Oi, eu tô aqui no outro vídeo e bom no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para mais um gameplay no Magic the Gathering Arena Exatamente, pessoal, e dessa vez lhe estrago aqui mais um gameplayzinho de histórico com o deck de zumbis Exatamente, pra quem aí gosta de... de cranberries, vai pegar aí a referência, né? Monoblack zumbis, deck extremamente agro, tá sendo possível e-gas graças ao fugitivo da cripta E ao... cadê? Cadê você? Barão da Morte, né? Essas são as duas cartas-chave desse deck, eu acredito Ele é um deck bem agro, bem legal de jogar, eu gosto muito da tribo de zumbis, sempre gostei A gente vai ter coagir contra control, ansinomancia, ansianomancia, o nome dessa carta é ridículo, né? Ansianomancia, meu Deus quem traduziu esse troço, não sei se em inglês era pra ser literalmente isso Mas eu nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida antes dessa carta aqui, mas tudo bem Contra decks de planeswalkers, né? Superfriends, até contra um control às vezes Fim da Legião contra os decks de tokens e contra os decks de Campo dos Mortos Garras Noxias contra Oku, contra Monogreen Stomp E Água da Pestilência contra White Winnie, contra Monohead, deck de ficha também, é bem legal, né? Pessoal, se vocês quiserem a lista desse deck, ela estará disponível na Burning Mana Burning Mana é uma das plataformas de Magic que eu mais uso, eu entro na Burning Mana literalmente todos os dias Seja pra vender alguma cartinha, comprar alguma cartinha ou pra cadastrar algum deck ali, procurar decks novos Então eu, André, jogador de Magic, não André Protor de Conteúdos, tá recomendando a Burning Mana pra vocês Porque tem muita coisa bacana pra extrair dali Então dê uma olhadinha na Burning Mana que está na descrição do vídeo, beleza? E eu acho que é isso Nesse momento eu estou viajando, não sei exatamente quando esse vídeo vai ao ar Mas eu estarei atento aos comentários de vocês Então comentem aqui embaixo O celular que está atualizando Meu celular está atualizando agora Então comente o celular do André está atualizando Porque sim, porque é uma forma de engajar com o vídeo O YouTube gosta quando os vídeos possuem vários comentários Então é isso aí, fique com o nosso gameplay de hoje Ok, então Vamos lá de ranqueado histórico Jogando um pouquinho com o Zombie Zombie What's in your head In your head Dá pra ver só o Quer ver? Aqui é assim, ó Só dá pra ver o contorninho do Chaz aqui Olha lá, peraí Ai, meu Deus Door, 1, 3, 2 Jogar primeiro Não temos um drop 1, mas essa mão está ok Essa deck aqui acho que a gente está jogando mais para se divertir do que para ganhar, né? Na verdade, em todas as partidas a gente joga mais para se divertir do que para ganhar Mas essa aqui em específico é um deck que não está no meta, né? Não é um deck que as pessoas têm medo, né? Meu Deus, eu não posso enfrentar um deck de zumbi, velho Senão fodeio, mano Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Beleza, Leonardo Logo, logo, logo aparece aí É, e do outro lado a gente tem um turn to oco aí para complicar nossa vida Até posso tentar racear esse maluco aqui Esse maluco É, exatamente, Gabi Ontem o Chester estava on fire Acho que eu precisaria comprar outro daquele zumbi ali para a gente conseguir fazer alguma coisa Essa carta é idiota, cara Sempre que alguém usa ela Às vezes até eu mesmo quando faço Eu sinto essa carta É um erro de design absurdo, né? É possível que tenham colocado essa carta no playtest E ninguém tenha chegado à conclusão de que essa carta era imbecil, tá ligado? Encontramos bastante terrenos aqui Vou baixar isso aqui primeiro Eu não tenho nenhum ataque bom ainda, né? E aí, Noras, beleza? Tipo, eu posso bater com os despojadores no oco Para tentar comprar carta e tal Só que não é uma boa linha também, eu acho Porque... É, eu acho que essa aqui acabou, pessoal Para ser sincero Meu oponente tem cinco na mão Eu tenho uma Octurno 2 São pouquíssimos os decks do formato que conseguem bater Só se for tipo um deck scapeshift Assim, que realmente não liga para nenhuma das habilidades do oco, tá ligado? E olha lá Norox! Obrigado pelo sub, meu querido Bem-vindo ao nosso canal Tamo junto Striplains Walkers verdes ou brancos Show de bola, entra aí Eu acho que Ancinomancia e Duress pode ser um pouco demais Eu não sei nem se o cara está usando Nissa, Vivian Ou se é só o oco mesmo Então, talvez por enquanto seja melhor a gente botar só a Garras Noxias E não perder um pouco da compostura e da estratégia do deck Eu vou tirar um terreninho Deixar 23 aqui Demover pode ser interessante Ginete é uma carta boa também Liliana é ok Dá para tirar aqui talvez um Marechal Um Marechal Mais uma Land, cara? Porque eu estou no Draw, né? Eu estou na Play agora Então talvez... 23 parece um número bom, vai Tirar um Ceifador aqui Ele perde um pouco de poder Aí eu vou deixar assim O Ceifador é muito ruim, né? O oco transforma o Ceifador e me complica muito Então, o coagir pode ser legal Só que tirando o oco A gente não sabe quais outras mágicas ele está usando, né? Se ele está usando Nissa Se ele está usando esse tipo de coisa Então, eu acho que por enquanto Vamos tentar fazer assim Se eu conseguir ganhar essa aqui A gente vê uma forma melhor de sair de A É que como eu disse, né? O deck é frágil, né? Ele não é um deck super competitivo E se você cair contra um turno 2 oco Não há muito que possa ser feito Ah, ele fez o terreno antes de fazer o era uma vez Isso não se faz Está menos claro que ele tenha certeza Que ele vai baixar um Elfo agora no primeiro turno, tá ligado? Ok Beleza Eu não costumo fazer isso Mas, nesse caso A gente pode virar os três zumbis Começar a comprar carta aqui Então, vamos deixar assim Ok Ele não tem o oco Eba Ganso Show Quer dizer, ele não tem o oco no turno 2, né? Quem sabe Ele esteja pensando em fazer aí no turno 3 normalmente Comprar uma carta aqui Show O problema é que se ele faz o oco Ele transforma o Regisauri E fica as coisas bem estranhas aqui, né? E eu não queria descartar nenhuma das cartas da minha mão Mas é um bicho 7-6, né, cara? Ele é muito forte, né? Mas ele pode dar uns jump blocks também Vamos dar ele Bato só com um, eu acho Posso começar a agrar? Talvez seja bom agrar, né? Se ele quiser dar tipo um double block no fugitivo, tá tudo bem Ele perde o Elfo, perde uma token Vamos deixar ele fazer isso Vamos deixar ele fazer isso Tá tudo certo Eu continuo com 6 de poder na mesa Ele tem 3 manas apenas No máximo 4 Ok Lobo mal Ai, saco, mano E eu consigo trocar aqui, né? Acho que eu vou baixar essa Liliana E começar a subir ela Tá É, não A mana azul ele tinha por causa do ganso, né? Independente Destrói o lobo mal Não dá, mano Ela só causa Menos x, menos x Igual ao número de zumbis Então é Menos 2, menos 2 No máximo Olha aí quem chegou Sou obrigado a bloquear, né? Ele vai ter que gastar isso aqui Eu perco meu bicho Feels bad, man Feels bad Tem que destruir isso aqui Vamos ver o que a gente consegue aqui Ele pode criar a comida aqui Bater na Liliana Eu bloco Só que tipo Parece que mesmo assim Mesmo eu tendo começado bem E o meu oponente tendo feito Tipo uns 2 por 1 Ele consegue Tipo Virar esse jogo Tá ligado? Ele consegue de alguma forma Criar valor na Sky Acho que o deck individualmente falando é melhor, né? Hum Tentar grindar um pouco esse cara assim Tá Tipo quem sabe criar um cenário onde esse Registauro seja obrigada Sério? Outro desse bicho, mano Não acredito Ah, que chato, velho Aí meu bicho já fica um 3-3 ruim de novo Ah, como eu odeio isso, cara Como eu odeio isso É muito chato É realmente muito chato Vamos lá Isso é um alce, né? Posso conjurar os meus zumbis do cemitério Se eu pagar aqui o menos 3 Eu tenho 5 humanas Com 5 humanas eu consigo fazer Consigo fazer tipo um Registauro de novo Mas daí o Oco vai lá e transforma ele de novo Eu posso fazer um Barão Um Fugitivo Posso fazer tipo um Barão e 2 Fugitivas Tá ligado? Essa Liliana não vai mais sobreviver por muito tempo, não Então talvez seja interessante eu fazer um Barão e 2 Fugitivas Vou tentar fazer isso Na verdade eu posso fazer um Barão Um Fugitivo e isso aqui, né? É até melhor Só bato nele mesmo pra ver Vou ignorar esse Oco aí Porque eu não vou conseguir apostar a corrida com ele mesmo Então whatever Ok Faz o Zumbi pra fazer menos X menos X no Lobo Mas não dava pra matar mesmo assim Feels really bad O Oco é muito forte Se é louco, é Oco é bem forte E o pior é que tipo Mesmo se eu quiser ganhar dele Eu não consigo porque ele ganha vida, tá ligado? Puta, olha essas coisas, mano Ok Ele morreu por causa do Toque Mortífero, né? Vamos ver Tipo, ele pode a qualquer momento trocar uma ficha de comida Isso é estranhíssimo, né, velho? Batei Eu tenho que focar um pouco nesse Oco agora, eu acho Mas aí o seu oponente tá comprando tudo nessa porra Sim, ele tá comprando bem pra caramba Mas o deck dele é bom, né? Se eu bato aqui O Oco pode diminuir de tamanho É que também se eu bato no meu oponente No próximo turno ele pega o ceifador Troca por uma ficha de comida Baixa tipo uns dois bichos E aí o jogo é dele de novo É, eu vou ter que bater aqui nele, eu acho Tá bom? Se ele perder a ficha de comida já é um problema a menos É forte esse deck de zumbis? Cara, ele é ok, eu acho Ele é ok, eu acho Isso aqui usa mais mana, né? Eu acho que isso aqui põe mais corpo na board É, esse jogo tá bem bom pra gente, cara Mas assim, não do vídeo de um Simic Yoko, velho Porque ele pode trocar o... Tipo, o barão pela token Ou o ceifador pela token Minhas criaturas já perdem um monte de poder Se ele tiver uma land aí Ele não tem a land Ok, isso é bom Aê, boa Vamos lá Ah, eu consegui ganhar uma contra o Oco Eu já tô feliz, tá ligado? Eu não sei como é que eu ganhei essa partida Mas a gente ganhou uma partida Bom, eu ainda não vi nada além do Oco, né? A gente viu as mesmas cartas do jogo passado Ancinomancia, ok Talvez, tipo, tirar um Demover Botar uma Ancinomancia É, não tem muito o que fazer aqui E aí, Norox, beleza? Então, hoje a gente não tá aceitando o pedido de Dex Porque a gente tá jogando com os Dex das Enquetes, beleza? Mas você pode pedir mesmo assim por e-mail lá Que quando eu fizer uma live jogando Eu vou trazer sim, com certeza Bom, 5 terrenos é muito, né? Tipo, fazer isso aqui no turno 2 Isso aqui no turno 3 Não vai me ganhar um jogo Então eu preciso de uma drone um pouco mais agressiva Isso aqui tá ok Vou arriscar Vou passar isso aqui pra baixo Posso me arrepender Posso me arrepender Mas... You gotta do what you gotta do Aí, show Então agora a gente faz aqui Ou com o turno 2 de novo? Não, né, mano? Pelo amor de Deus Tá, isso também é bem chato Se eu soubesse, teria feito isso aqui, né? Exelar o Elf também não me leva muito longe Só se ele perde o Land Drop, tá ligado? Porque ele tá no play Então ele acelera muito Ainda bem que eu não exilei o Elf E eu perdi uma carta na minha mão Isso aqui tem Toque Mortífero, amigo Só que eu vou deixar isso acontecer, na real Eu vou deixar isso acontecer Porque eu faço ceifador no próximo turno E começo a comprar carta O que esses caras tem aí? Eu tenho resposta pra essa lista Só que até lá ela já fez um bicho 3-3 Então não vai ser muito divertido isso aqui Mas vamos tirar isso aqui do caminho, vai É o que eu posso fazer Bom, vomitei minha mão É isso que eu tenho, amigo Isso é tudo que eu tenho a oferecer pra você Vamos ver o que você tem ainda Você tem 5 manas, 6 manas e 2 na mão Ah, não Ficou tão ruim, cara Ok Ok, ok Bom Tá perdendo 3 de vida, né Ou melhor, ela tá ficando menos 3, menos 3 Tentar começar a aplicar um pouco de pressão aqui Eu acho, cara Se eu troco com um elfo também não é muito bom Talvez eu sabata com esse ceifador mesmo Tentar tirar um elfo dele do caminho Ah, consegui bater 3 no oco, tá bom Top deck por top deck, justo É, a Liliana não foi uma carta ruim não, confesso Mas tudo tem limite Ele me faz uma ficha de comida agora É, esse turno foi muito bom pra ele Ele precisa fazer a token de comida aqui, eu acho Eu não sei se ele deveria ter feito isso Se bem que é uma 4-4, né Eu posso matar essa crasis, tá ligado? Só que daí eu vou perder a minha Liliana por isso Só que a Liliana vai embora no próximo turno Por causa do voar da crasis, né Então I might as well matar agora Eu tenho 4 zumbis Vamos matar essa crasis aqui Tá bem chata Batemos no oco aqui Eu posso bater com tudo É, eu posso bater com tudo e matar esse oco, né Tipo, eu acho que é assim que eu ganho esse jogo Se eu bato com tudo, ele bloca aqui Toma 3 o oco É, vamos tentar matar esse oco, velho Eu não acho que eu ganhe esse jogo se eu não matar esse oco, tá ligado? E a carta ganha jogo sozinha Então, tipo, essa foi a janela que eu achei pra limpar o campo E agora sim, ele tem 3 na mão Ah, não, mano Que chato, velho Meu Deus, alguém banha essa carta Pelo amor de Deus Que carta chata Ela é muito idiota, velho Você mata um, vem outro Eu vou matar essa porra, vai vir outro depois É muito chato isso Tá louco Ok, vamos lá E agora esse troço aqui é um 3-3 Que não faz porra nenhuma Vamos lá Bom, pelo menos esse terreninho aqui vai comprar umas cartas pra mim aí, né Nossa Ah, tá bom que o deck do cara é bom, mas Cê é maluco Cê é louco Cê é oco Ok Eu tô comprando bem Tipo, ele vai lá, baixa a parada e eu compro alguma coisa boa, tá ligado? Só que assim, é tudo muito suado, né, mano? É tudo muito suado É tudo muito suado Tipo, eu obrigo ele a dar uns blocos meio ruins agora, né Tipo, pelo menos uns chumps aí, porque Tudo tem toque mortífero Ok Tranquilo Só que tipo, se ele tem uma crase Ele não vai ter uma crase na mão, né, mano? Tem limite das coisas que você pode comprar também Vamos com calma Tá bom Tirei dois elfos do caminho Tá bom E o pior é que eu acho que esse cara tá comprando essas coisas do topo, velho Porque, bah, tá complicado, galera Tá complicado The land fight for us É, eu vou bloquear aqui, né, mano Tipo, tô perdendo o clock Não sei se tem alguma coisa que me salva aqui Nem um zumbi, isso é mais pra contar Olha aí, eu tô comprando bem Tipo, as coisas tão pro meu lado, assim Tipo, não tão tão ruins, entendeu? Eu tenho como tentar fazer alguma coisa Tipo, eu preciso tirar essa anissa do campo, tá ligado? E aí, ele dá um bloco em cada um Ele continua com uma board incrível Ou ele bloca só um, tá ligado? Ele poderia blocar só um, se ele quisesse Nossa Aí, acabou Ok Aí, eu não sei se o cara é o deus do Magic Ou se ele compra muito bem, mas Essa doeu, essa doeu Tudo bem Vamos mais uma aqui com esse deck Se a Wizards banir o oco no histórico Eles vão te dar Coringas de novo? Boa pergunta Boa pergunta Pessoal, antes de irmos para a próxima partida Com esse deck delicioso aqui Eu queria apenas avisar Que se vocês quiserem comprar as cartinhas desse deck Eu vou recomendar a Circles Games Ela tem um cupom MOTIVO5 Você pode encontrar todas as cartas desse deck lá Provavelmente, se não todas, uma boa parte Além de acessórios Produtos selados Jogos de tabuleiro Muita coisa bacana Usem o cupom MOTIVO5PROLA E ganhem um descontinho bacana Ajudem o canal E se presenteem aí nesse Natal que tá chegando Beleza? Então é isso Continue com o nosso gameplay de hoje Vamos mais uma aqui Mano, tá brotando o oco É, pior que tá mesmo Nada até o turno 3 não dá Acho que eu posso tirar um desses barões Eu não tenho nem a terceira mana ainda André, quando tu vai pra Europa? Eu viajo dia 10 Daqui 6 dias Não sei, eu passei um pra baixo Veio outro Caramba Bom, vamos lá, né, pessoal Agora é torcer pros deuses do Magic Nos ajudar aqui E fazer a gente encontrar um terreninho Porque é necessário Caraca Agora o cara ganhou meu respeito Agora o cara ganhou meu respeito Ele tá com o deck de caça ao tesouro Mano, aqui ó, pra você Ó seu Magnus X Deus poderoso do Magic Dá moral, mano Eu espero que seja a versão groselha Não que você esteja colocando cartas boas aí Aí não pode O cara me vem com o Cry of Carnary Agora já perdeu meu respeito Tem que ser Não, aí não dá, mano O deck com caça de tesouro você tá usando de net, velho Porra, me ajuda a te ajudar, brother Você tá vacilando aí Você tá vacilando muito Você tá vacilando muito, brodinho Tô indo pra Itália em abril Pronto, que da hora, mano Pra qual cidade você vai lá Ok Ele vai a 2 de vida aqui Vamos lá Roma, Veneza e Milão Pô, que legal, velho Que legal mesmo Eu vou pra Roma também Mas eu não vou pra Veneza nem Milão Deve ser bem legal Ok Isso mantém ele vivo, né Isso definitivamente mantém ele vivo Eu preciso fazer essa pressão aqui, né Bom, vamos lá Baixar outro ceifador não ajuda Se ele tiver só um Spot Removal, né Então eu prefiro fazer assim Porque eu obrigo ele até a Global, né E a Global a gente já viu que ele não tem Se ele tivesse, ele teria usado antes Mas, pô, caça ao tesouro é legal, né Esses decks control, assim Tipo, você pode comprar bastante carta com isso aqui Só que Bah Eu achei Eu tava empolgado achando que era groselhona, tá ligado Olha aí, mano O cara, tipo, sempre compra duas cartas, tá ligado É uma carta forte Às vezes ela só compra uma carta, né Mas Mas é errado isso aí Você não deve usar groselha, né Tipo Carta groselha, ela é deck groselha Não pode ficar gourmetizando groselha, tá ligado É que nem aquele podrão Sabe o podrão, tipo, que é 15 pila 15 pila é nada 12 reais Um X-Bacon gigantesco Com maionese Com uma porra toda Porra toda, não Maionese Com, sabe Bacon mesmo Aqueles bacon que saem pulando, assim Tipo, é um lanchão da porra 12 pila 6 reais Caraca, 6 reais Aí o bagulho é perigoso, né Aí eu não sei Aí eu acho que 6 reais é perigoso demais Mas tudo bem Tirar um terreninho como de costume aqui Acho que é esse Esse é o meu side aqui Então E aí depois aquele É Aí depois aquele Aquele podrão aí Que você curte tanto Ele vai lá e vira uma hamburgueria gourmet Cara pra caramba Que o lanche é bem pior Tá ligado É, então Aí é esse deck aí do cara Ele pegou o podrão Que é a caça ao tesouro E transformou num bagulho gourmetizado Que, entendeu Não funciona, mano Quer dizer Às vezes funciona, né Contra mim é possível que funcione Mas aí vocês entenderam A metáfora, né Mas se é pra usar Caça ao tesouro Tem que usar 50 lentes É exatamente isso aí, Charlão É exatamente isso Ó, aí moligou a 5, ó Ele vai fazer, tipo Caça ao tesouro na 2 Não vai Porque o Andrezão aqui Tem um do res O Andrezão é do mal É isso aqui Ih, puta Ih, me ferrou, hein Só que ele faz isso aqui de graça Então Se bem que isso aqui, cara Isso aqui destrói o meu deck, né Isso aqui destrói o meu deck Num nível que, meu Deus Mas eu compro carta depois Eu vou tirar o Fires, cara É que nem mana ele tem, né Dane-se, eu vou tirar isso aqui Vou obrigar ele a ter as lentes Pra fazer o Fires E depois vou obrigar ele a fazer A comprar outra removal global No mundo ideal No mundo ideal Onde eu tenho todas as cartas Que eu quiser Qual deck você me indica Pro standard atual Cara, eu acho que você pode Tentar montar um Um Jum de Sacrifices Ou um Gru Agro Um de Skyfires São todos decks muito bons Na minha opinião Eu não tenho nenhum ataque bom aqui Então eu vou só passar o turno Ô, sério Se o meu oponente achar o quarto Tipo, o terceiro e o quarto Terreno bonitinho Assim, é sacanagem, né Sacanagem Nossa, mano Não é possível Não é possível isso aí E aí, Marcial Beleza? Caraca, mano Podrão de 5 reais Eu não como, velho Tipo, eu tenho que conhecer o lugar Tá ligado? Porque tipo, um podrão De 5 reais Assim Nas cegas Eu não como, velho Tá louco É muito perigoso, brother Você é louco Não dá Tipo, 5 reais, velho Como é que esse cara Tem lucro, tá ligado? Quer dizer Além de sonegar É claro Como é que esse maluco Tem lucro? É difícil Quero muito fazer Essa Liliana, velho Eu vou só subir aqui Um pouquinho aqui Show Eu nem sei se eu preciso Comprar carta mais Na real Vou só bater aqui Podrão de 2 reais, velho Você é louco Não tem como 2 reais, cara Tá louco Tipo, vamos lá, pessoal O que é podrão pra vocês? Porque tipo assim Um pastel não é podrão Tá ligado? Tipo, um pastelzinho Tal Um hamburguinho pequenininho Não Podrão é aquele podrão Entendeu? Que o cara coloca Na sua frente E você pensa Puta, se eu comer esse troço Minha barra de HP Vai diminuir tanto, velho Então assim, mano Tem que ver o que vocês acham Que é podrão Cara, vai pegar um outro Ritual of Suit Eu não acredito Que ele perdeu esse jogo Como é que pode, né? O cara comprou certinho Os terrenos Eu preciso botar, pessoal Eu preciso botar Porque é essencial Tá aí Ele pegou a Ley Line Pra tentar Driblar minha Liliana Eu achei que ele ia pegar Uma Global, sinceramente Eu tinha certeza Que ele ia pegar uma Global But That's fine X tudo Com tudo mesmo Isso é o podrão pra mim É isso aí, mano É isso aí Bom, conseguimos ganhar Do Grixis gourmetizado Essa é a prova Se você tivesse feito A versão Groselha do deck Você ia ganhar Eu ia aplaudir você Mas aí você tentou Gourmetizar o podrão Você tentou Romantizar a Groselha E não dá A Groselha foi feita Pra ser suja Ela foi feita Pra ser bizarra Pra você olhar e pensar Não, não Que fizeram isso Aí o cara vai lá E faz um Grixis bonitinho Com não sei o que Aí não dá, né, mano? Porra Aí você vai ter que Entendeu? Aí desculpa falar Mas os zumbizinhos Aqui passaram por cima, né? Bom, meus amigos Eu espero que vocês tenham gostado Aí do nosso gameplayzinho Com o deck de zumbis Esse deck é muito bacana Eu acho que o zumbi Está fácil entre as 5 tribos de médica Que eu mais gosto, cara Eu gosto muito de zumbi mesmo E eu espero que vocês tenham gostado Do gameplay aí, certo? Lembro vocês da Burning Man E da City Class Que estão na descrição do vídeo Não se esqueçam também Do Natal Mágico Que é o primeiro link Da descrição aqui Caso você queira apoiar Com qualquer valor Dá uma olhadinha Pelo menos quanto falta Pra atingir a meta Às vezes falta tipo um pouquinho Você vai lá E ajuda a contribuir Caso contrário Caso ainda esteja longe Cada apoio é muito Muito bem-vindo Porque assim a gente chega Mais rápido lá Beleza? E eu acho que é isso Tenham todos uma ótima semana Obrigado aí Salguodo Pelo follow lá Na outra rede social De streaming roxinha Que vocês sabem qual é Que as lives voltam normalmente No início de janeiro Beleza? E eu acho que é isso Um abraço E falou E eu acho que é isso E eu acho que é isso E eu acho que é isso